O que é isso? Nem Rita! Exato, descobri que Rita colava a letra no palco Pensei, eu posso fazer isso? Não sei o que é bom tom, melhor decorar, decorei E ela é um grande hit E ela se chama esse tal de rock'n'roll Ela nem me dá pra casa, doutor, ela lê meus vestidos Minha filha é um caso sério, doutor Ela agora está vivendo com esse tal de rock'n'roll 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 Ela não vai lá comigo, doutor, vou conquistar É um inimigo tão sabido, doutor Ele quer modificar o mundo, esse tal de rock'n'roll 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 É ele, quem é ele? Esse tal de rock'n'roll Esse tal de rock'n'roll Uma moça, um mistério Uma moda que passou Ele, quem é ele? E isso nunca e nunca parou Ela nunca ia ser tratada, doutor E não pensando no futuro Sabe que minha filha está solteira, doutor Agora está dançando com esse tal de rock'n'roll 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 Quem procura está por dentro da dor dessa nova geração Mas se minha filha não me dá dançar e o doutor Ela tem que chegar de mistério com esse tal de rock'n'roll 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 Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Quem é esse tal de rock'n'roll Se pode nunca tentar Um pesado Com uma bomba que estourou Ele, quem é ele? E isso nunca e nunca parou Ela dança o dia inteiro, doutor E passa a menção, estuda pra passar E já fuma com essa idade E o doutor escorriu que não é mais cura Mas se tal de rock'n'roll 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 Obrigado.